Eu fui o rei do baralho Já pedi uma cachaça misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos e misturava o carvão Roubava uma carta ou duas, jogava outra no chão Putava outra no bolso, tava feita a trapeação Um parceiro o outro via, já me chamava atenção E pra ver eu virava mesa, me chamavam de ladrão Outro mais perto gritava, termine com a discussão Seguia o jogo de novo, vergonha não tinha não Quando amanheci um dia, não me restava um tostão Chegava em casa com sono, já dava outra explosão A mulher pedindo roupa e o filho pedindo pão E eu não tinha pra dar, que maldita profissão Um dia minha filhinha me agarrou pela mão Papai, você me acompanha pra uma apresentação E me levou numa igreja onde reina devo ação Me apresentou para o padre que me fez a confissão Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção Tomei a hóstia sagrada, minha santa comunhão Naquele dia pra cá, tem um Deus no coração Nunca mais peguei baralho e me livrei da tentação Valeu gente, beijo no coração de vocês Agradecer a vocês aí Ficar com vocês da Orquestra Garcia Tomei a hóstia Tomei a hóstia Obrigado.